E na série B, o Cuiabá voltou com um pontinho de Goiânia, onde patou sem gols com o Vila Nova ontem à noite pela primeira rodada do retorno. Confira aí os melhores momentos do jogo. O primeiro tempo foi de domínio total do Vila. Apesar de ter demonstrado algumas limitações, encontrar espaços na defesa adversária e criou jogadas de perigo. Como aos 15 minutos, Gustavo Henrique chegou a balançar a rede após cruzamento de Benítez. Mas o assistente assinalou o impedimento e o gol foi anulado. Do outro lado, o Cuiabá sentiu muita dificuldade em ficar com a bola e errou passes com frequência. A infertilidade na criação perdurou por quase toda a primeira etapa. Só aos 42 minutos, o time teve uma chance e quase marcou. Felipe Marques chutou de fora da área e viu a bola tocar o travessão após a defesa de Rafael Santos. No segundo tempo, o time matogrossense mostrou um pouco mais de recursos e deu alguns sinais de que poderia evoluir na partida. O que não aconteceu. O Vila, por sua vez, diminuiu consideravelmente o volume de jogo e as oportunidades de gol se tornaram ainda mais raras. Os dois times buscaram gás a mais nos minutos finais, principalmente os donos da casa. Mas não foi suficiente para tirar o zero do placar. Final, Vila Nova 0, Cuiabá também 0. São jogos difíceis, você tem que saber suportar às vezes a pressão do adversário. O adversário vinha com três estreias, tentando somar os pontos, a vitória. É uma situação que normalmente se encontra, mas é uma grande equipe, um grande time. Então, a gente tem que ter, sabermos disso e também sabermos marcar. Então, tivemos um primeiro tempo abaixo, o que eu acho que nós temos a condição de jogar. Melhoramos um pouco a nossa encaixão de melhorar a marcação no seu tempo, buscando mais, buscando já mais a posse de bola. Faltou mais a segurar essa bola para as finalizações. Então, somamos um ponto, mas não deixamos essa posição de série B. E quanto mais pontos você soma, tudo a rua. Então, foi um jogo difícil, mas que nós conseguimos só uma fora de casa um ponto. Não era o nosso intento, nós sempre buscamos vencer, mas o importante é somar pontos e continuar brigando pela classificação no grupo da frente.